Minas Gerais tem quatro casos confirmados de morte por febre amarela. O Ministério da Saúde enviou 1 milhão e 600 mil doses da vacina para reforçar a imunização em 29 cidades do leste de Minas. Já no Espírito Santo, há seis casos suspeitos em quatro municípios. O Estado vai receber 500 mil doses extras da vacina. Medidas preventivas também vão ser tomadas na Bahia e no Rio de Janeiro. Em cidades próximas, há divisa com Minas Gerais. Para a Bahia, vão ser enviadas 400 mil doses da vacina. Já para o Rio de Janeiro, vão ser enviadas 350 mil doses. Ao todo, 19 estados têm recomendação para a vacina contra a febre amarela. Este mês, o Ministério da Saúde enviou 650 mil doses da vacina para todo o país, como parte do calendário nacional de vacinação. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, há quantidade suficiente da vacina em estoque. E o Ministério está fazendo o acompanhamento dos casos de febre amarela em conjunto com os estados. O Ministério quer, juntamente com estados e municípios, manter esse diálogo e essa informação permanente através da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em 2016, foram repassadas mais de 16 milhões de doses para todo o país. Para 2017, o governo federal comprou 25 milhões de doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse considerar a situação sob controle. Nós temos uma situação, no momento, sob controle, um surto localizado em Minas Gerais. Já tínhamos, há quatro meses atrás, notificação de São Paulo de macacos que estavam morrendo e identificando febre amarela. O Estado solicitou vacinas, providenciou o reforço nas regiões afetadas, em torno de Ribeirão Preto, e controlou a situação. Nós esperamos que desses 53 casos suspeitos, quatro já têm morte confirmada por febre amarela. Nós possamos, a partir desse alerta da população, da mobilização das pessoas para ir à vacinação. Nós possamos, com os estados que estão fazendo a proteção, nós possamos ter o controle, como tivemos em São Paulo. A vacina é indicada para quem mora em áreas de risco ou vai viajar para essas regiões. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem. Os adultos devem ser vacinados duas vezes ao longo da vida. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, por exemplo, em São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual a população? Aquela que está nessa região, no entorno da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população.